O Patinho Amarelinho O Patinho Azul, o Patinho Azulzinho Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho Ele ficou Viu o Patinho Vermelho O Patinho Vermelhinho Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho Ele ficou Viu o Patinho Verdinho Viu o Patinho Verdinho O Patinho que era verde Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo Ele ficou Viu o Patinho Amarelo Viu o Patinho Amarelo Viu o Patinho Amarelo Viu o Patinho Amarelo O Patinho Amarelinho Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul Ele ficou Viu o Patinho Azul Viu o Patinho Azul Viu o Patinho Azul Viu o Patinho Azul O Patinho Azulzinho Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho Ele ficou Viu o Patinho Vermelho Viu o Patinho Vermelho Viu o Patinho Vermelho Viu o Patinho Vermelho O Patinho Vermelhinho Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho Ele ficou Viu o Patinho Verdinho Viu o patinho verdinho Viu o patinho verdinho O patinho que era verde Resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo Ele ficou Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo Tchau, tchau.